Bom dia, meus amores! E olha só, quatro meses depois, eu somei essas sementes no dia 3 de março. Tá vendo? Falei para vocês, quando elas estivessem bonitinhas, eu ia mostrar para vocês e olha como que estão. Linda, linda, linda. É aquela, não sei se é um equinópsis, que dá flor branca. Isso aqui é daquele, dá flor branca. E olha só, quatro meses depois, o tamanhico que ainda tá. Tá bem pequenininho, mas tá lindo, né? Nesse tamanho aqui, ó, já dá para transplantar para um vasinho, nesse tamanzinho, esse vaso 6. Esse também, eu transplantei para esse vasinho no mesmo dia, foi 3 do 3. E olha só, tão bonitinho. Tão pegando a coloração bem amarelinha. Tá lindinho, não tá focando. Foca. Focou. Olha como tá lindinho. Eita! Olha só, tá tudo lindinho. Olha esse, como tá lindo. Mas demora, né, gente? Olha só. Não tá dando para ver não, gente. Meu Deus do céu, que celular doido. 3 do 3. Aqui tá bem apagadinho, mas tá lindo. Passei para esse vasinho no dia 3 de março. Estamos em julho. Mas tá lindinho. Não foca, esse celular é uma maravilha. Olha só como tá lindinho, meus vasinhos. Eu não sei. Eu não sei o que é esse nome dele, que eu não me arrisco falar. Mas ele é lindo. Eu mostrei no outro vídeo. Então, 4 meses depois estão assim. Eu vou passar tudo para um vasinho, vaso 6. E vai virar lindas mudinhas. Viu, gente? Que dá certo. Em março, eu samiei. 4 meses depois tá essa lindeza aqui. Lindo, né? E aí? Quem gosta de samiar cactos, semente de cactos? Olha só o tanto de cacto. Olha esse deserto de cacto. Que lindeza, gente. Não é lindo? Dá vontade de deixar tudo aqui, mas eles precisam de um outro espaço. Porque aqui, eu plantei tudo na areia, se eu não me engano. Foi só areia. Então, eles precisam de um pouquinho de terra para ficar mais forte. Tá? A lindeza, meus bebês. Gostaram? Comentem, curtam, compartilhem. Quem gostou, olha meus bebês que lindo. É isso aí. É um vídeo bem curtinho, só para mostrar para vocês. Que eu falei que quando eles crescessem, eu ia mostrar para vocês. Tá bom, meus amores? Beijo, 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 beijo. 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 Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo.